A gente tem muito o que comemorar nessa data tão especial. Já são duas décadas levando até você muita informação, diversão para toda a família mineira. E a gente quer agradecer a sua companhia diariamente, acompanhando a programação do SBT pela TV que o Mineiro vê. Parabéns TV Alterosa Centro-Oeste! Abraço de todo mundo aqui no Pompocas! Alterosa, a TV que o Mineiro vê e crê. A TV que o Mineiro vê.